Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras e enquanto eu ainda não posso trazer para vocês conteúdo em 4K e comentar sobre o meu PS4 Pro e a minha TV 4K que chegou, afinal de contas eu ainda estou em processo de estruturação, digamos assim depois eu vou fazer um vídeo para contar melhor, mas enfim, o canal continua e as notícias continuem e hoje eu tenho uma notícia boa e uma notícia intrigante parece que a Sony acabou de patentear uma nova marca que se acredita que seja um novo jogo, um novo exclusivo em desenvolvimento ou talvez até já perto de lançar, quem sabe a patente se chama, como vocês podem ver, Sleepwalker e ela foi patenteada na categoria de videogames então por isso que, enfim, nas categorias ali que ela pertence, já se especula, lógico que seja um jogo de videogame porque bate com outros jogos, enfim, para quem entende dessa parte aí já sabe, pô, isso é um jogo mas tirando isso aí, especulações à parte, palpites à parte e tal pode ser que seja um jogo, vamos falar sério, pode ser que seja um jogo para o PS4, para o PS Vita ou até para o VR lá, vai saber, né ou, enfim, pode ser muita coisa, mas é um jogo novo provavelmente é um exclusivo novo, porque foi a Sony, né, que patenteou então vamos ficar de olho aí agora é época de E3, E3 já chegando, vai começar a bombar muita coisa isso aí não é rumor, isso aí é confirmado como vocês podem ver aí, é uma patente da Sony, sim para um jogo, sim qual jogo, como vai ser, não sabemos e o mais intrigante dessa história toda, né é que também foi descoberto que ela fez uma patente aí chamada V como vocês podem ver aí, né, V e essa patente já foi registrada ali nas classes de que poderia se enquadrar, assim, não em um jogo mas em um gadget, né, como eles chamam é, talvez um smartwatch ou um app ou até um negócio que tem a ver com TV tem lá a Playstation TV, né, Sony TV tem um negócio assim com esse nome é, que mais? pode ser que seja alguma coisa a ver com a PS Now enfim, esse aí propriamente não é um jogo mas tá ali em que se encaixa em todas essas categorias e se chama V vai saber o que que é, né V de vai saber o que é eu acho que talvez a gente tenha mais detalhes sobre isso aí também na E3 mas é intrigante, né quem sabe a Sony tá lançando um novo periférico aí alguma coisa assim vai saber, né, como eu disse então fica aí as notícias, né, galera provavelmente mais um exclusivo chegando aí pro Playstation 4 quando vai chegar, não sabemos, né mas a patente tá ali então é concreto e talvez mais um periférico aí um device chegando aí pra família Playstation codinome V não sabemos o que é mas é interessante e fica aí a expectativa e então, muito obrigado por assistir esse vídeo se você gostou dá like aí, compartilha eu não vi nenhum canal nenhum site brasileiro informando isso que eu acho uma coisa estranha, né da parte deles então eu acho legal eu estar passando essa notícia talvez o único aí que tenha visto essa notícia está passando se você quer mostrar isso aí pro seu amiguinho e tal compartilha o meu vídeo que você já ajuda o meu canal e tal se você não gostou já sabe, né falou galera até mais se não gostou ganem-se 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 A CIDADE NO BRASIL